Amigo da Cabaré Rádio, você está ouvindo Fome do Novo, um programa onde tocamos somente músicas alternativas recém-lançadas. Nesse bloco, outra grata surpresa, La Rianta, apresentador do novo velho punk aqui na Cabaré Rádio, também às sextas-feiras, logo antes do programa do Rony, acabou de lançar um single novo, da banda dele, do Catina Surf, o nome do single se chama Do Vazio, eu estou muito curioso para ver esse álbum sair, o álbum não, eles acabaram não gravando tudo porque teve a pandemia e tal, mas eu imagino do jeito que o La Rielle deve estar cheio de ideias musicais, eu estou muito curioso para ouvir esse álbum inteiro, então, com vocês, esse é o primeiro, esse vai ser um bloco brazuca, mais pancado, então a primeira banda, Catina Surf, com a música Do Vazio, a segunda, o Autoramas, com Dinâmica de Bruto, e por último, fechando esse bloco, a banda Futuro, com a música Mandamentos.